Só que eu não tenho mais vontade de beber biocólico. Mas antes você era um cachaceiro. A verdade era puteiro. Escândalo ou bambua? Bambua, muito melhor. Abraça, Edu. Edu, 2, 2, 2. O nível é outro. Apesar que o escândalo, quando eu fui, era muito... Você entra, é muita luz, todo mundo vê você. É verdade, né? É, aí você tem que pagar naquela roda lá, né? Aí você tem que... Não pode. E fica todo mundo lá. Ela é o fulano lá, não pode... Não, aí agora não bambua. Você entra, aí vai lá, fica atrás da árvore lá, fuma um charuto. Sabe? Chama o preto velho, chama o mano brau pra vir junto. Aí, sabe? E aí vai embora. Resumiu. Então fuma um charuto e vai embora, cara. Nessa aí ficou o quê? 2 mil. Eu nunca paguei pra puta, falar a verdade. Eu sempre paguei o táxi. Que era 2 conto, 2 conto e meio, dependendo da viagem. Então, mas você gostava. Porque eu nunca quis ser desagradável. Porque é uma coisa desagradável, você... É desagradável. 2 mil táxi, me diga. Não, porque fica mais... Você se sente muito mais confortável, sacou? Você pagou condomínio. Não é melhor? A ansiedade não precisa. Plante de saúde. Plante de saúde, porque tá caro hoje. Ô, gente, vamos falar... Ó, vou falar de coisa boa. Mas vai ser muita merda aqui, mano. O Neto só está aqui por conta da Luísa, inclusive. Não, imagina. Deixar registrado um beijo pra ela, maravilhosa. Muito simpático. Mas também por conta de gilete. Você viu, né? Ah, peraí. Tem presente pra vocês. Ah, não vê de mão vazia. Esse é pra você. Isso é furgado, hein, cara? Você vai pegando a mão, vai tomando o cu. E esse é seu, irmão. Esse é o presente da gilete. Esse é o fórum. Ah, moleque. Daqui, ó. Eita, porra! Você viu que eu... Eu falei pra aquele Zé Ruela, vem com o pai assada, que eu vou dar no seu fígado. Nossa! Nossa, mano! Ah, moleque! Aqui, cara, olha. Não pegaram os melhores, mano. Uma maquininha, mano. Porra, mano. Aí, caprichou. Obrigado, gilete. Eu amo vocês. Ó, isso aqui é o... Ué? Isso aí é... Tem a pós-barba, acho. É, isso aqui é a pós-barba. É o... É o... É o Crirgel. Olha, velho. Gilete anti-bacteria. Nossa, mano! Pô, obrigado a gilete aí. E que, por sinal, hoje a gente fez lá nos Donos da Bola. Eu, o Veloso, cabelo de boneca. E o Souza. A gente fez a gilete hoje lá. A gente fez um comercial, assim, muito bonito. Porque agradeceu o Cascão também que tá aqui. Cascão, obrigado. Não é meu diretor, ele é meu irmão. Porque na vida ninguém voa sozinho, cara. Mas se não fosse você, o Cascão tava onde nessas horas? O Cascão tava fudido, velho. Você tava em São Manuel, fala a verdade, tomando tubaína. Que, por sinal, tubaína agora ficou caro, né, velho? Ficou? É, pô. Você vai comprar... É melhor você tomar uma Coca-Cola do que tubaína. O tubaína ficou caro, velho. Tchau. Tchau. Tchau.